Há uma coxela a Barcelona, há também portugueses no Real Madrid, portanto isto aqui é, e há um português também no Atlético, ou seja, vamos deixar que o destino se carregue de escolher o próximo campeão de Europa. Acha que o fator, a vingança do Atlético pode pesar muito? Depende, depende de como for utilizado, se for utilizado pelo lado positivo, eu penso que o treinador já falou sobre isso, quando se fala numa palavra tão negativa, normalmente as coisas não, penso que foi assim meio ano que eu disse, eu vi uma entrevista dele, mas é exatamente isso, quando se está com uma carga negativa, como é a palavra vingança, as coisas normalmente acabam por surtir ao contrário, por isso mesmo, eu acho que é mais uma oportunidade como ele falou, que eles têm de poder, também eles, entrar para a história, porque merecem, porque têm feito um trabalho extraordinário, se o ganharem, são mercedores de mim mesmo, porque não é fácil pegar numa equipa em cinco anos como Atlético e transformá-la numa das grandes potências neste momento da futebol europeu. Quanto ao nosso Real Madrid, temos os nossos portugueses, gerenciários de mim mesmo. Olha, e o momento do Porto? O momento do Porto?